Mais um residencial do programa Minha Casa Minha Vida será entregue amanhã para famílias com faixa de renda de até R$ 1.600. A repórter Luana Karen está em Boa Vista, Roraima, e tem mais informações. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Mais de 10 mil moradores de Boa Vista vão ser contemplados com essas moradias. O residencial Vila Jardim recebeu R$ 185,5 milhões em investimentos do governo federal. O condomínio tem infraestrutura completa para a comunidade, como redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. O Vila Jardim também tem parquinho para as crianças, creches, escola, quadras de esportes e centro de convivência. Com a entrega desse residencial, Aline, vai cair para quase a metade o déficit habitacional aqui em Roraima. É o que informa o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Estado, Jorge Graz. O déficit habitacional urbano aqui no Estado de Roraima, ele se situa em torno de 14 mil unidades. Com essa entrega, chegaremos a R$ 6.600, dá quase 47% de atendimento do déficit habitacional aqui do Estado. A mudança econômica existe porque grande parte da destinação do orçamento dessas famílias que ia para o aluguel, aluguel de R$ 200, R$ 300, R$ 350, passam a ter outras destinações, uma alimentação melhor, uma educação dos filhos melhor e assim por diante. E além disso, tem uma mudança significativa na qualidade de vida dessas famílias, que elas passam a morar melhor, numa condição de plena dignidade e também totalmente inseridas dentro da cidade. Só uma correção, o nome do superintendente regional da Caixa Econômica Federal é Jorge Graz, e não Gross, como eu falei há poucos instantes. Bom, além de Boa Vista, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em outros sete municípios. São eles Rio Largo, em Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Caxias, no Maranhão, Capitão Poço, Itupiranga e Toméaçu, no Pará, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 44 mil pessoas vão ser contempladas com a entrega de mais de 10.900 unidades habitacionais do programa. Voltamos com você, Aline. Luana Karen, ao vivo e de Boa Vista, Roraima. Roraima, Luana, um bom trabalho para você e para toda a equipe.